salve salve família eu sou o fred floys e hoje a gente tá retornando aqui com a nossa saga de bob esponja o sonhador ui deixa o like se inscreva no canal e ativa o sino na moral já aproveitei com de pai do fred na loja esse pote bom como vocês podem ver eu consegui voltar pra cá agora a gente tem que tentar sair daqui aí pronto vamos aí bro agora a gente vai pro sonho do patrick será o pessoal do lula molosco não sei bro vamos ver oi tem aqui que que é isso oi nossa ai meu deus tá e agora fala meu pai ai mori 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 tá mas o que que é lá em cima vamos ver um deve ser o sonho do lula molosco ai jesus quase que eu morro ai 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 meu deus eu morri de novo nossa que saco meu ui bora agora a gente veio aqui nossa velho perdi duas vidas de uma só vez nessa bosta vamos ver vamos ver ah velho ah velho jesus amado ufa oi lula molosco ai eu bro mais uma espatula dourada espatula dourada gastar quero gastar mesmo bro vamos ver vamos ver pro sonho do lula molosco bro ui chagantula molosco meu deus do céu uui Bora, calma Abre essa caixa, né, que da última vez A gente não abriu a caixa e se deu mal Bora Eu não sabia É a clanineta Vamos Vamos esperar esses lápis passarem Não Eu não sabia Ah não, a gente voltou desde o início Oxi, o que eu tô fazendo Vem aqui Aqui Aqui, boa Nice Passamos Ui Lufa NÃO!!! Nice! Ui! Não se acha que ia morrer! Aí, boa! E aí? E agora? Meu Deus, eu morri! Mas fala, meu pai, que eu tenho que vazer aqui! Eu não sei que eu tenho que vazer, meu Deus! BICINI BOTTOM Decarabarabá! Ui! Boa! NÃO! Vem aqui! Aqui! E ali! Boa! NÃO! Não, o Sponge Pop! Nossa, meu! O que que a gente tem que voltar aqui? Nice! A gente veio pra cá... Ah, NÃO! Meu Deus! Ah, tá! A gente nasceu aqui! Bom! Bom mesmo! Eu juro que eu não vou me estressar! Vou contratar um psicólogo! Boa! Vou apertar! Ah, NÃO! 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 Ela fugir de mim! A hora que ela voltar, eu vou. Ah! Oxi! Aonde que eu... Eu acho que é pra cá, né? Não, 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 não. Não! Ah, velho, eu voltei desde o início. Nossa, não. Eu nem sei pra onde eu tô indo e se eu tô indo certo. Olha, meu Deus do céu. Ah, não. Olha onde eu vim parar agora. Oh, Jesus. Guys, eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse negócio. Entendeu? E eu vou tentar voltar pra onde a gente tava e no próximo episódio a gente continua, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau.